A Justiça do Trabalho realizou nesta sexta-feira uma audiência pública sobre gênero, raça e diversidade. No evento online, representantes da sociedade civil, organizações e entidades apresentaram sugestões para que um protocolo de atuação com perspectiva antidiscriminatória seja criado. Repórter Pablo Lemos. O evento, organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Entre os participantes estiveram a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o Coletivo de Estudos Transfeministas e a Associação Nacional da Advocacia Negra. Cada representante pôde apresentar sugestões ao grupo de trabalho instituído e focado em gênero, raça e diversidade no âmbito da Justiça do Trabalho. O objetivo é orientar a magistratura trabalhista sobre condutas que devem ser observadas para promover julgamentos atentos a processos históricos e estruturais de desigualdade. De fato, é necessária uma postura ativa, antidiscriminatória, não só de quem julga, mas de todos os atores do sistema de justiça. Pois a conduta mais comum, mais, aspas, natural é, em razão da construção histórica e cultural da sociedade, ela é carregada de vieses e preconceitos. Daí a ideia de colocar lentes que permitam perceber as realidades e interpretar a legislação a partir do que diferencia os sujeitos, para que, reconhecendo as diferenças, busque-se promover a equidade e efetivar a justiça. Além disso, a Justiça do Trabalho também está desenvolvendo estudos para a elaboração de outros dois protocolos, um com perspectivas de infância e adolescência e outro de trabalho escravo contemporâneo. Para isso, três grupos foram instituídos em outubro de 2023. Juízas e juízes vão poder recorrer aos documentos protocolares, por exemplo, para se informar sobre conceitos-chave e coletar orientações a fim de melhorar a atuação e condução dos casos. Lamentavelmente, ainda existe no imaginário social a ideia de que todos somos iguais, mas não em direitos e obrigações como devem ser, mas em uma igualdade centrada nos padrões tradicionais, como, por exemplo, da família nuclear, branca, cis, heteronormativa. Desde 2021, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O documento aborda desigualdades nesse sentido e como elas se expressam, inclusive nas estruturas do Poder Judiciário. A adoção das diretrizes contribui para uma atuação da magistratura sem preconceitos.